Para as seis maiores centrais sindicais, o impedimento operacional que a Lava Jato impõe às empresas investigadas está agravando a crise econômica no país e provocado milhares de demissões. As centrais consideram que somente a aprovação de uma lei de leniência pode destravar a atividade econômica. Veja na reportagem de Michele Gomes. O desemprego no país já atinge cerca de 12 milhões de trabalhadores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE. As centrais sindicais avaliam que a Operação Lava Jato provocou o fechamento de grande parte dos postos de trabalho no setor de infraestrutura. Em nota conjunta, as seis principais centrais sindicais apontam a extinção de 87 mil empregos diretos em 29 construtoras investigadas pela Lava Jato e 65 mil empregos indiretos nas prestadoras de serviços ou fornecedoras. Todo esse impacto foi gerado porque as empresas investigadas tiveram suspensos contratos com órgãos públicos e foram impedidas de participar de novas licitações, o que provocou falências, interrupção das obras e demissões. Você pode condenar um presidente de uma determinada empresa sem que com isso você condene o sonho e a expectativa de milhões de pessoas que dependem do trabalho para garantir a sobrevivência das suas famílias. Quando nós impedimos que milhares de empregos sejam preservados, que uma competência que o país desenvolveu com aquela empresa possa continuar produzindo, na verdade aquele lícito está sendo pago pela sociedade. Os milhares de trabalhadores que perdem o emprego, a obra que não foi construída e que a população não vai usar, passa a ser a pena aplicada para a sociedade de um ilícito que outros cometeram. Para evitar que processos como a Lava Jato travem a atividade econômica e a geração de empregos, as centrais sindicais defendem a aprovação do projeto de lei que propõe a regulamentação dos chamados acordos de leniência. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. O objetivo do acordo é garantir que as empresas investigadas tenham condições de manter suas operações sem prejudicar a investigação dos executivos acusados de corrupção. O acordo de leniência tenta dosar o tamanho da pena e dar às pessoas a responsabilidade e, ao mesmo tempo, permitir com que a sociedade tenha instrumentos de preservar a atividade econômica, coisa que o Brasil não vem fazendo. Estima-se que 1 a 1,5 ponto percentual da queda do PIB no Brasil seja responsável pelo travamento que o combate à corrupção gera na dinâmica econômica brasileira. Por isso, as centrais defendem que a nossa legislação seja aperfeiçoada para que a atividade de combate à corrupção não gere um travamento estrutural na economia e, portanto, uma penalização para toda a sociedade. O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil destaca que é fundamental garantir o funcionamento da empresa para que ela também tenha condições de ressarcir o prejuízo gerado aos cofres públicos. Se é possível celebrar um acordo que vise preservar empregos e contribuir com a retomada da economia, eu penso que é a forma mais coerente e consequente. E eu não tenho dúvida que, mesmo diante de um Congresso que é hoje considerado o mais venal da história, aqueles que estão lá a representar os interesses da sociedade venham a se negar a um acordo que vai possibilitar um caminho mais próspero, um caminho que se aproxime mais das expectativas do nosso tão sofrido povo brasileiro.